Salve meus amigos, tudo beleza? Carlos Cine por aqui, sejam todos muito bem-vindos ao canal CineStuff. Hoje nós vamos dar uma olhada na nova imagem Galisteu Cobalto pro Emuelec na versão 4.3 com 256 GB de jogo. É muito jogo! Mas antes da gente começar tem uns detalhes que eu quero conversar com vocês, então vada a vinhetinha aí. Sim pessoal, mais um trabalho do Galisteu, sempre de altíssimo nível. Hoje nós vamos fazer aquele review clássico, dar uma olhada na pasta por pasta, dar uma olhada nos packs de ROMs e tudo mais. Mas antes eu quero dizer, como você sabe, quem acompanha o canal sabe que normalmente eu escolho sempre mostrar trabalhos que tem versões grátis. Pra todo mundo ter acesso realmente, ter essa ideia do canal, espalhar o retro game pra todo mundo sem limitação. Mas não é o caso dessa imagem aqui, quero deixar super claro, essa imagem aqui do Galisteu é exclusiva para os colaboradores do projeto do Galisteu. Então essa de 256 GB é exclusiva para os colaboradores do Galisteu. Não tem nada a ver com o canal, eu sou apenas um outro colaborador do Galisteu e tenho acesso à imagem, por isso que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar por dois motivos. Primeiro porque qualquer trabalho que o Galisteu lança é extremamente relevante pra comunidade. Todo mundo sabe do alto nível do trabalho do Galisteu, tá sempre disponibilizando aí imagens grátis pra todo mundo. Então essa é a primeira questão. Fora que ele é um dos parceiros mais importantes do canal. O CineStuff certamente não estaria no nível em que está, eu não estaria aqui falando com vocês agora se não fosse a parceria, se não fosse o Galisteu ter abraçado o projeto, ter acreditado no meu canal desde o início. Também tem isso, mas principalmente porque todo mundo quer ver o trabalho do Galisteu. Além de eu mostrar sempre as versões grátis que ele disponibiliza pra gente, pra gente baixar e se divertir à vontade. Eu também vou mostrar essa versão aqui e aí se quiser, vai lá no Discord do Galisteu, que eu vou deixar o link aí na descrição, pra colaborar também e ter acesso. Mas o segundo motivo é porque eu participei um pouquinho, de forma breve, né, pra ajudar nessa nova imagem dele aí, porque ele me pediu ajuda pra selecionar uns packs de jogos de Playstation 1, Dreamcast e Nintendo DS. E aí eu dei os meus pitacos, né, falei pra ele quais que eu achava que eram jogos que não podiam faltar. Como eu tô nos créditos dessa nova imagem, eu tenho que dar uma conferida, né, e mostrar pra vocês no canal. Eu já vou dizer algumas novidades aqui, ó. Algumas das coisas principais que tem de diferença, além do espaço extra, ou seja, tem muito mais jogo. Ele também botou muitos homebrews, ports completos, então não tem shareware mais, não tem mais aqueles ports que eram só uns testes, né, só umas demos. Muitos hacks de Mami e Neo Geo. Ele adicionou dois sistemas que, pra mim, são super importantes e que eu tô muito curioso pra explorar. Que é o Scum VM, que são aqueles jogos da LucasArts e jogos de Adventure Point and Click da década de 90 e 80. E jogos clássicos de PC. Gosto muito de jogos de PC, jogos de DOS, né, naquela época, de ouro dos jogos de DOS lá na década de 90. E mais, novos packs de jogos, um especial destaque pros jogos de Playstation 1, que tão ultra compactados. Qual é a vantagem disso? Não tem mais jogo ripado. São todos os jogos completíssimos pra gente aproveitar. E é óbvio que eu quero ver os packs de Playstation 1, de Dreamcast e de Nintendo DS, porque eu ajudei a fazer. E aí eu posso dizer pra vocês aqui com tranquilidade que temos 15.830 jogos. Eu vou deixar essa pastinha do PC por último. Vamos dar uma olhada primeiro nos clássicos, né, naquela coisa que a gente já tá acostumado a ver. Joguinho de Pliperama aqui no Capcom, né, no Final Burn Neo. São 148 jogos. Não creio que vá ter muita diferença, né, das imagens antigas dele, porque os packs são sempre completos, né. Tem vários packs. Estão aqui os hackezinhos. Racks clássicos de Cardiolaco de Nossauro, Capitão Comando, Final Fight, aquela coisa toda. Não vamos abrir, porque já vimos bastante essas coisas em outros vídeos. Odyssey 2. Eu acho que tem alguns sistemas que ele adicionou, porque normalmente são aqueles sistemas, né, em encheção de linguiça, né. Um monte de jogo, pouca gente tem interesse. Mas como ele duplicou o tamanho do espaço, né, dá pra botar qualquer coisa, né, e tem o Odyssey 2 aí também. Esse é o tipo de coisa que é curiosidade, né. Pra quem tem aquela nostalgia, quem teve um Odyssey na época, né, pode jogar um pouquinho aí pra matar aquela saudade, matar a curiosidade. Tem 153 jogos de Intellivision, mesma coisa, né, pra quem... Aqui no Brasil não fez tanto sucesso, né, o Intellivision até chegou aqui, mas não... Foi uma época em que a Atari dominava, mas tem aí, ó, 153 jogos pra quem quiser matar a saudade do console da Matel. Backtracks, que é aquele console que realmente a gente só sente a diferença do vetorial, né, dessas imagens vetoriais aí, se tiver o console. Porque o console vinha com a tela vetorial, então consegue ter uma ideia de como é que era o jogo, mas não consegue ter a experiência, né. Mas tá tudo aí bonitinho, tá bonito esses scrapes aí, né. Olha só, cara, tem até um reflexo embaixo do título do jogo ali, tá super bonito isso aí, tá demais, cara. MSX, que é aquele computador antigo que fez bastante sucesso aqui no Brasil. Tem aí, então, jogos de MSX 1 e 2, se não me engano. Esse pack aqui tem jogos de MSX 1 e 2. 615 jogos, um monte de jogos. MSX lançou milhares, tem milhares de jogos para o MSX. É um computador japonês, mas que fez muito sucesso na Europa e no Brasil também. Inclusive, foi aqui que foi lançado o primeiro Metal Gear, né. Um super clássico do Kojimão, né. Depois veio a lançar o Metal Gear Solid para o Playstation. Com certeza quem jogou Metal Gear no Nintendinho lembra da semelhança, né. Porque é bem parecido com os Metal Gear do Nintendinho. As versões, os ports do Metal Gear para o Nintendinho foram versões, né, um pouquinho mais limitadas, né. Mas que mantinham a gameplay bastante parecida com essa visão de cima aí. Infelizmente o jogo é japonês, né, porque eu não sei, não tenho certeza se a versão do MSX saiu em inglês. Talvez até tenha saído, mas realmente é um jogo que fez muito sucesso no Japão. Então tá aí, 615 jogos do MSX. Aí chegamos no PC Engine e no TurboGrafx, que é a mesma coisa, né. No Japão, TurboGrafx, nos Estados Unidos, 289 jogos. Tem jogo bom para mais de metro no TurboGrafx. Principalmente jogo de navinha, um monte de jogo de tiro de navinha. Que são excelentes, vale a pena conferir. Eu acho que aqui tá o pack japonês do TurboGrafx, né, do PC Engine. Tem muito jogo bom, pessoal, muito jogo bom. Ó, o Ninja Warrior que é um clássico, né, do fliperama. O PC Engine CD-ROM, aqui sim tem coisa boa. Eu já quero ver, isso aqui não tinha na imagem antiga do Galisteu, na imagem menor. Porque isso aqui são jogos de CD, ocupa um espaço pra caramba, né. Tem, ó, esse aqui é o clássico supremo do PC Engine CD. Jogo importantíssimo que foi a base, né. Foi o jogo que deu origem depois ao Castlevania Symphony of the Night. Inclusive o Symphony of the Night começa no final desse jogo aqui. Que é o Akumajou Drácula X, que tem versão traduzida pra inglês. Que já facilita um pouco, né, porque o japonês às vezes é meio chato. Mas o jogo é tão sensacional, é um jogo de plataforma, né, clássico. A gente não precisa nem saber inglês por porcaria nenhuma. É só pegar o jogo, jogar e se divertir. Jogaço, normalmente não tem nessas imagens prontas. E tá aqui na imagem nova do Galisteu, então vale a pena conferir. Também tem o PC Engine Super Graphics. Esse aqui é uma versão turbinada, eu acho, do PC Engine. Eu não sei se tem nada de mais aqui, se tem algo importante. São poucos jogos. Nintendo 64. Ah, esqueci de falar pra vocês, né. Do PC Engine CD são 138 jogos. Cara, 138 jogos de CD. Temos 256 jogos, né. A biblioteca do Nintendo 64 é vasta, mas não é tão vasta assim. Provavelmente aqui temos os maiores clássicos, sem sombra de dúvida. Temos hacks do Nintendo 64 também. São hacks complicados de rodar, geralmente. Às vezes dão uns bugs, né. Tem até o Sonic. Importante deixar claro que essa imagem aqui é exclusiva para os processadores mais novos. Com S905X2, S905X3 e S922X. Que é o meu caso. Eu tô fazendo esse vídeo na Belink GT King. Que tem o processador S922X. Se você tem uma TV Box com processador S905XW, S912. Não vai rodar essa imagem. Você vai precisar das imagens mais antigas do Galisteu. Que ele tem várias também, de tamanhos variados também. De 128, de 64, de 32. Então dá uma conferida. Bom, aqui, né. Tem vários clássicos aí do Nintendo 64. A gente tá cansado de ver Nintendo 64. Já fizemos várias lives aí, né. Vários vídeos mostrando games de Nintendo 64. Não vamos explorar isso. Aqui a gente começa a brincar no lugar onde eu meti a mão. Aqui, ó. Quero ver o Nintendo DS. Foi onde eu dei alguns pitacos pro Galisteu. Quais foram os pitacos principais que eu dei pro Galisteu? Evitar aqueles jogos que precisam muito da tela de toque, né. Porque como a gente tá jogando aqui com um controlezinho. Não tem como a gente ficar usando muito a canetinha, né. Porque não dá pra usar a caneta. A gente usa o direcional como se fosse a caneta. Mas fica ruim de jogar. Não fica a mesma coisa. Focar esse pack aí. Nos games que a gente usa mais o direcionalzinho digital, o direcional analógico pra mexer o personagem na tela. Por isso que eu falei pra ele desses aí. Os jogos mais de ação. Por exemplo, Castlevania. Os três Castlevania Nintendo DS são espetaculares e não podem faltar. O que mais tem? Chrono Trigger. O clássico do Super Nintendo que tem essa versão linda pro Nintendo DS. Contra 4 que é um jogaço espetacular também. Fica super bacana de jogar com o direcional. Os Final Fantasy também que são tranquilamente dá pra jogar. Os jogos de estratégia tipo Fire Emblem. Aí tem outros jogos aí bacanas. Por exemplo, Last Window é um jogo de aventura, né. Então dá pra usar a caneta porque não precisa fazer movimentos muito bruscos, né. Com muita velocidade. Dá pra jogar tranquilamente. Super Mario Kart do Nintendo DS que é muito bacana. E também dá pra jogar tranquilamente. Enfim. Muito jogo legal. Mega Bang. Olha aí. Metal Slug. Cara, tem jogo bom pra caramba esse console aqui. Espero que esteja rodando bem também. Eu acho que a maioria dos jogos até roda bem. New Super Mario Bros também dá pra jogar muito bem. Resident Evil é sensacional essa versão do Nintendo DS. Mas tem alguns minigames que usam a canetinha. Tomara que dê pra jogar bem também. Esse aqui é complicado. O Zelda Spirit Tracks. Porque esse, o jogo inteiro é com a caneta. Então não sei se dá pra roda jogar muito bem. Eu acho que vale mais a pena realmente focar nesses jogos que são de ação. Que a gente usa o direcional pra mexer o bonequinho, né. Tenta evitar esses jogos que usam o mouse. Tipo o Zelda, né. O Zelda usa o mouse. Usa a canetinha o tempo inteiro. Tempo integral. E aí eu acho que deve ser muito complicado de jogar. Recomendo fortemente todos os Castlevania. Não só esses, como os três do GBA também são, ó. Espetáculo. Ó, funcionando normalmente com o direcional. Nosso direcionalzinho mexe o personagem, ó. Se quiser dá pra jogar assim. Só tiro o mouse da tela. Caneta de novo. Dá pra jogar, ó. Super bem. Tranquilamente. 40 jogos de Nintendo DS. Um monte de clássico ali. 2.197 jogos de Nintendinho. É pouco tá bom. Tá bom, né. Naturalmente vários jogos em PT, BR e também os hacks, né. Famicom Disk System também. Aquele sisteminha que usava disquete lá no Japão. 224 jogos do Famicom Disk System. Aí clássicos, né. Vamos pular porque a gente já conhece tudo isso aqui. Gameboy. 500 jogos de Gameboy. Cravadinho. Gameboy Advance. 1.697 jogos de Gameboy Advance. Tá pouco, gente. Tem um monte de jogo bom, inclusive, do Castlevania. Fica a dica. Olha aí, ó. Tem jogos japoneses do Gameboy Advance. Deu espaço, sobrou espaço, né, Galisteu, pra botar uns jogos de Gameboy Advance até japonês. 548 jogos de Gameboy Color. É jogo pra mais de metro. Tem uns zeldinhas bem bons aqui no Gameboy Color. Super Nintendo, 1.422 jogos. Naturalmente que o Galisteu botou aqui também jogos em PT-BR. Tem a pastinha aqui. 133 jogos em português. Tem a pastinha com os jogos de Satellaview. 228 jogos japoneses. E os hacks. Temos até um Alex Kidd aqui. Eu acho que não é sempre que tem o Virtual Boy. Tem os 24 jogos lançados pro Virtual Boy. Foram todos os jogos lançados pro Virtual Boy. Então tem todos. Cara, tá lindo demais isso aqui, cara. Sensacional. Sensacional. Eu acho que isso aqui é Alex Full, né. Tem o visor aí do Virtual Boy. E ficou bonita as logos ali também. Que capricho, Galisteu. Sensacional. Galisteu e Alex Full também, né. Ó, tem... Tá tudo em português ali. Todas as descrições em português. 159 jogos open board. Galisteu sempre capricha, né. Esse pack de open board, cara. É impressionante. Aí o Avengers United Battle Force. Sensacional. Do nosso amigo ilusionista aí, ó. Jogaço. Um dos melhores jogos de open board. Fácil, fácil. Cada personagem funciona de um jeito diferente, né. É o único. Então é muito divertido. Ah, que pena. Faltou realmente. Eu acho que o Galisteu esqueceu de botar o Dungeons & Dragons, né. O Caverna do Dragão. Mas é só colocar, né, gente. É barbadinha de colocar. Olha, alguns dos melhores jogos de open board são essas versões aqui Final Fight. São sensacionais. Final Fight 3, esse eu não conheço, hein. Bom, eu vou sair daqui, senão eu vou me perder nesses open board aqui. Eu tenho cada vez mais gostado do open board. Era um sisteminha, né. Era uma engine que não me agradava. Porque eu acho que eu já tinha experimentado muito jogo ruim no open board. Nos últimos tempos eu conheci um monte de jogo bom do open board. Então eu tô muito mais apaixonado por esse sistema que é muito bacana. 3DO, que é um sistema que eu gosto bastante, tem 8 jogos. E ele botou os jogos mais procurados, principalmente Sabonete Showdown, Street Fighter, Offenstein 3D, Demolition Man. O Offenstein 3D ocupa bem pouco espaço. Demolition Man, Doom, Flashback, Gex e Road Rash. Eu adicionaria aqui o Need for Speed, mas o Need for Speed é aquele jeito que a gente lembra, né. Geralmente as S905X3 não conseguem rodar muito bem. Tem um monte de jogo bom aqui, Road Rash. Jogaço, jogaço, Road Rash. Flashback também é a melhor versão, talvez. 31 ports. E, como o Galisteu falou, todos os ports completinhos. Jogo completo, né. Expansão oficial do Diablo. Que massa, cara. Tem o Diablo e tem a expansão Hellfire aí pra gente jogar, então. Eu jogava muito. Esse jogo é sensacional. Não sei como é que é jogar com o controle, né. Porque geralmente a gente joga com o mouse. Mas bacana que tá aí. Tem Quake, né. Um monte de jogo massa. Tem Sonic, Streets of... Tem o Streets of Race Remake aí, ó. Curioso pra saber como é que funcionam esses games que usavam mouse no PC. Mas depois a gente vê. Ó, Scambium. Essa aqui é uma parte que me agrada bastante. Porque eu adoro os jogos da LucasArts. São super saudosos pra mim. Tem até uns originais aqui. Tem o The Dig. E da Serra também. Tem o The Dig. Tem o Full Throttle. Que é talvez um dos meus jogos favoritos. O Gabriel Knight 2 também. Meus originais da época que eu guardei. Porque bate forte no coração os joguinhos de Adventure. Vamos abrir aqui e ver o que ele botou. Ah, botou de primeiro um Full Throttle. Valeu, Galisteu. Curto pra caramba. E a versão em português. Versão da Brasoft, né. Que quem jogou na época deve lembrar. Fazia um trabalho sensacional. The Dig também em português. Sun e Max também em português. Ó, o Monkey Island 2 tá em português. Deve estar tudo em português, cara. Eu acho que o Galisteu botou um pack aí de jogos em português. O Day of the Tentop também é legal. Jordan Jones, Fate of Atlantis. É sensacional, cara. Que pack lindo, cara. Eu vou abrir aqui o Full Throttle. Galisteu, obrigado, cara. É isso aí. Eu sei que não é pra mim. Mas eu sinto como se fosse que eu sou dessa comunidade aqui. Talvez eu seja um dos que mais gostam, né. Sensacional essa abertura aí, né. Eu nem posso deixar tocar muito. Porque vai tocar a música. E aí os direitos autorais vão me ralar aí no YouTube. Mas vamos pelo menos sair da lata de lixo aí. Aliás, vou fazer três coisas que eu sempre faço. Eu joguei esse jogo aqui dezenas de vezes. Deve ter jogado esse jogo umas 50 vezes. Já terminei esse jogo pelo menos umas 20 vezes. Eu jogo no mínimo uma vez por ano esse game, né. Então vamos sair aqui da... A gente usa o direcional analógico esquerdo pra mexer o cursor no mouse aí, né. Vamos segurar o botão. Dá um chute na porta. Chute na porta. Vamos entrar lá dentro. Tudo em português, cara. Ó, consertou a porta. E agora eu vou fazer outra coisinha aqui bem bacana. Pera aí. Vamos botar o nariz dele aqui no balcão. Sabe o que fica bem no seu nariz? No seu nariz? O que? O que? O bar. Deu. Bom, SEGA 32X eu não vou nem entrar, pessoal. Vocês já sabem, né. Já tem vídeo aí no canal. Top 5 dos jogos do SEGA 32X. E eu fiz três lives mostrando todos os jogos. Tem até uns hacks aqui, ó. Tem Doom e Chaotix hacks. Isso aí é bacana. Vou dar uma olhada depois. SEGA CD. O Galisteu sempre capricha nos packs do SEGA CD. 52 jogos do SEGA CD. Tá faltando o Snatcher. Galisteu, tá faltando o Snatcher, hein. Clássico supremo do SEGA CD. Precisa estar aqui. Mas tem Road Rash. Tem Rise of the Dragon. Que eu adoro. Eu gosto muito do SEGA CD. Dreamcast também foi o pack que eu ajudei o Galisteu. Preferi indicar pro Galisteu aqueles jogos mais arcade. Mais fáceis. Que rodam bem, né. Jogos realmente que são bons de jogar aqui na TV Box. Que não vão travar e tudo mais. E que são jogos realmente de alto nível, né. Jogaços. Como vocês podem ver aí. Tem um monte de jogo de luta. Um monte de jogo bacana. Resident Evil Code Verônica. Aqui eu não sei se em dois discos, né. Que é CS igual Play 1. Que tem que juntar os arquivos. Soul Calibur. O Virtua Tênis. Cara, muito clássico, né. Muito jogo bom do Dreamcast. O Dreamcast é sensacional. Vocês viram meu vídeo do Dreamcast? Porque eu tenho um Dreamcast com o GNDEMU. E é um espetáculo. 265 jogos de Game Gear pra gastar umas pilhas. 494 jogos de Master System. Com certeza tem os joguinhos da Tectoy aí em português. 1410 jogos de Mega Drive. Tem um packzinho com os jogos legendados em português. Tem os hacks. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Ó, tem um Xenocrys aqui, né. Tem os jogos homebrews. Como o Galisteu sempre capricha nos homebrews. Demons of Asterborg tem até a artezinha. Tá tudo bonito aí, né. Com o nome do jogo ali do lado. Bem bacana. Eu só não sei se essa ROM aqui vai rodar até o fim, né. Porque os caras lançaram essa ROM aí que a gente consegue rodar nos emuladores. Mas trava na segunda fase. Então, não sei como é que tá. 39 jogos de Naomi. Um monte de jogo de Naomi, cara. Pack sensacional de Naomi aqui, ó. Muito bom. Border Down, jogaço. Tem muito jogo bom aqui no Naomi. Sega Saturno são 7 jogos só. Mas o Sega Saturno a gente sabe como é que é, né. Não é toda a box que vai rodar bem. É uma emulação extremamente complicada. Eu sei que o Shinobi X roda bem. Até nas S905X3. O Knights também. Mas é realmente uma emulação bem difícil. Então, não tem por que gastar um monte de espaço com os jogos do Sega Saturno. Temos aí 68 jogos do Sega GT1000. Que foi o primeiro console da Sega. Computador caseiro japonês aí, ó. Sharp X608.000. Exclusivo do Japão. Pack interessantíssimo. Porque é muito difícil de encontrar nas imagens. Difícil de encontrar um pack de jogos também. Então, pô, bacana pra caramba. Dá vontade de explorar esse pack aqui pra conhecer esse computador caseiro exclusivo do Japão. Uma adição muito legal aqui pra imagem do Galisteu. Sensacional. Neo Geo temos 192 jogos. Naturalmente, né. O Galisteu sempre capricha nos jogos de Neo Geo. Tem, inclusive, aí, diversas hacks. Metal Slug. Samurai Shodown. Aquela coisa toda que a gente já tá acostumado. 81 jogos Neo Geo CD, cara. Sensacional. Isso aqui, com certeza, ia agradar o nosso parceiro Marco Cinzento, que nos deixou, né. Que já se foi. Uma vez que eu tava conversando com ele, ele me falou que teve um Sega... Um Neo Geo CD que gostava muito. Se divertia pra caramba. E aqui, o Galisteu caprichou. Tem um monte de jogo. E, com certeza, com versões melhoradas das trilhas sonoras, né. O áudio é muito melhorado no Neo Geo CD. 9 jogos Neo Geo Pocket. Neo Geo Pocket Color tem 79 jogos. E aqui, mais um packzinho que eu ajudei. O Galisteu vai fazer o pack de Playstation. 249 jogos de Playstation. Como a gente conversou, o pack de Playstation todo com jogos completos. Só tem jogo completo aqui nesse pack. Demora um pouquinho pra abrir. São 20 segundos, parece. Mas tá completo. Ah, isso aqui é interessante. Eu até vou falar pro Galisteu, porque de repente não vão funcionar. Esses jogos multidisco. Tem os Final Fantasy todos aqui, mas os jogos estão separados em disco. Se não me engano, a gente precisa juntar os jogos em um disco só. Em um arquivo só. Então tem que fazer um PBP com os arquivos dos três discos, né. Em um arquivo só pra gente conseguir usar o save. Se não me engano. Depois a gente conversa lá. Fica a dica aí pra também, se você quiser jogar os jogos que usam mais de um CD. Dá uma esperada, né. Ou de repente procura esses arquivos que estão juntos. Porque senão você não vai conseguir usar o seu save. Mas a maioria dos jogos é um disco só e estão todos completinhos aqui. Temos aqui também o Resident Evil 2. Aqui tranquilo, né. Um é do Leon e o outro é da Claire. Então vamos abrir aqui pra ver como é que tá rodando o Resident Evil. Versão completa. Versão com toda a trilha sonora. Com todos os áudios. Todos os vídeos, né. O Galisteu conseguiu essa versão aí ultra compactada. Por isso que demora um pouquinho. Vou ficar na tela preta aí. Ih, abriu. Demora um pouquinho, mas vale a pena. Porque cabe um monte de jogo na imagem. E o jogo tá completão, né. Então vale a pena esperar um pouquinho. Não tem problema. Olha aí, ó. Que espetáculo. Saudade do Resident Evil, hein. Que época boa, né, pessoal. Que beleza. Bons tempos. Fugiu da zumbizeira aqui. Opa. Sai zumbizeira. Deixa eu matar esse aqui só pela diversão. Tchau, porcaria. Legal demais, cara. Esse pack cheio de clássico. Tapado de clássico. Isso é bom ficar com... Abrir o olho mesmo pros jogos multidisco. Mas o resto, sensacional, cara. Vamos voltar aqui. São seis jogos de PSP. Naturalmente você pode adicionar mais jogos, né. PSP é um sisteminha complicadinho. Tem jogos que rodam muito bem. Tem jogos que rodam lento, tipo God of War. God of War praticamente injogável, né, gente. Ah, ele separou a pasta. Deixou o PSP Mini fora. Fica até mais bacana, né. Porque são 146 jogos de PSP Mini. Mas são jogos que distoram um pouco dos jogos realmente do PSP. Então ficou legal. Duas pastas separadas. Ó, temos a Amstrad CPC também. 353 jogos. A pastinha clássica do Mami. 1977 jogos. A gente tá cansado de jogar esses joguinhos de Mami. E sensacional. Temos os três Atari. 652 Atari 2600. 73 Atari 5200. Que não é tão bom. E 64 Atari 7800. Que é bacaninha. Tem umas coisas legais aqui. Tem o Atari Lynx também. Que é o portátil da Atari. 76 jogos. Atomis Wave. A gente tá cansado de ver também. 11 jogos Atomis Wave. Sempre roda super bem. Também tem as versões do Atomis Wave pro Dreamcast. Muito bom. 111 jogos do Wonderswan. Que é esse portátil lançado só no Japão, né. E tem o Wonderswan Color também. Foi lançado só no Japão. 90 jogos. Coleco Vision. Aquele console também lançado lá. Na década de 80. Início da década de 80. Concorria com o Atari. Mas um pouquinho mais desenvolvido. Tinha 150... Temos 153 jogos do Coleco Vision aqui. Commodore 64. Um computador caseiro que fez muito sucesso. Principalmente nos Estados Unidos. Lançado em 1982. E produzido até 94. Eu sei que esse Commodore 64 tem milhares e milhares de jogos. O pack do Galisteu tem 272 aqui. Certamente tem diversos clássicos. Eu sei que é um computador muito nostálgico pro pessoal americano, né. Pra nós aqui no Brasil eu acho que não fez tanto sucesso. Amiga CD32. 81 jogos do Amiga. 16-bit. Também não fez muito sucesso aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que olha com carinho. E também é uma biblioteca interessante da gente explorar, né. E voltamos então para o PC. Isso aqui eu tenho curiosidade. Eu quero dar uma olhada. O que o Galisteu botou 36 jogos de PC, cara. Opa, Lone the Dark, cara. Adoro Alone in the Dark. Joguei bastante no PC lá na década de 90. No meu primeiro PCzinho. Primeiro PC que teve na minha casa. Eu me lembro de jogar o Alone in the Dark. Mas era uma demo. Um clássico do DOS, né. O Battle Chess. Battle Juicy, eu nunca tinha ouvido falar. California Games, clássico, né. Nintendinho, Master System. Commander King também. Decente. Esse jogo aqui fez sucesso até no Playstation, né. Joguei também. Digged, Duke Nukem 3D. Não pode faltar. Esse é um clássico supremo. Dune 2. Um jogo de estratégia. Dark Forces. Jogaço de tiro do Star Wars. Tem pro Playstation 1 o Dark Forces, se não me engano. Mas a versão do PC é muito melhor. Olha aí, cara. Tem o Warcraft. O Warcraft. Será que dá pra jogar, cara? Porque esse aqui exigiu o mouse, né. Eu vou abrir pra dar uma olhada. Cara, funcionar? Funciona. Mas deve ser difícil de jogar. Porque a gente usa o direcional direito aqui. Como se fosse o mouse, né. É muito difícil. Porque a gente usa o direcional como se fosse o mouse, né. E esse aqui é um joguinho que a gente precisava de precisão. Muita precisão ali. E rapidez na hora de fazer a seleção dos personagens. Mas, cara. É uma curiosidade. Tá aí funcionando no Emuelec, cara. Na imagem. Na última imagem. 256 GB do Galisteu. Mais um trabalho sensacional do Galisteu, né. 256 GB de jogos, cara. Esse vídeo vai ficar longo. Porque eu já levava um baita tempo pra gente fazer aqueles videozinhos de 128 GB. Com 256 é muito conteúdo. Muito conteúdo. Mas é um prazer dar uma olhada no trabalho do Galisteu. Que é sempre de alto nível, né. O Galisteu tá sempre melhorando. Cada imagem é melhor que a anterior. Tá sempre atualizando e corrigindo os errinhos, né. Corrigindo os bugs. Fico contente de ter colaborado, né. De ter ajudado ele a escolher os games que vão pra os packs aí de Playstation, Dreamcast e Nintendo DS. Exclusivamente essa imagem ficou atrás desse paywall, né. É só pros colaboradores. Mas você pode baixar as versões 128 GB do Galisteu aí. Que são todas grátis. Tá sempre disponível lá, free, no Discord do Galisteu. O link tá aí na descrição. Gostei demais da imagem nova do Galisteu. Tá espetacular. Os menus tão lindíssimos. Tem o ScanVM que eu gostei bastante. Ficou muito bacana. As imagens... Todas as ROMs do... Todas as ISOs do Playstation 1 tão completinhas também. Muito legal. Se você tiver interesse, claro, tem que entrar lá no Discord do Galisteu e conversar com ele sobre ser um colaborador. Mas também tem as versões grátis. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pela imagem do Galisteu. Ficou um vídeo longo, mas porque não tem como fazer curto, né. 256 GB. 16 mil jogos. Pra gente dar uma olhada por cima, né. Pô, não tem como explorar isso aqui em menos tempo. E faltou tempo pra gente ver tudo. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado pela sua inscrição. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais.